O professor foi ensaio a Cira tem que ator o conhecimento para o estudante Cira e a área rural. O professor foi ensaio a Cira e a área rural. O professor foi ensaio a Cira e 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 a Cira. O professor foi ensaio a Cira e 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 a Cira. O presidente da Comissão de Função Pública, Agustinio Letensio de Deus, que tomada de posse da Profesor Bolsa Candidatura, fazer o passo positivo da Função Pública, em âmbito estratégico da Política Reforma Obrigatório, da Profesor Sira, deve ter o percento de 0 com a qualidade avançada. Não é a ocasião de hoje que existem professores que devem ingressar para a carreira docente em sua candidatura, o total de 1.233. Pois é o total, não é? E de tal, muito, professores que não existe, cada mais de 15 mil professores, a revista e a base de dados da Comissão de Função Pública. Dados de Janeiro representa o passo positivo da nossa estratégia da Ida e a âmbito de implementação política de reforma obrigatório, a reação de eventualidade e valência, o acaso pessoal, se a Revisão Pública, deve constituir componente da Ida ou de plano de reforma a gestão recursos humanas da administração pública com a período de 2023 e de 2028. Importante a desobrinha cada máquina administração estadunidense, o acaso neto, a BABEC, a força de trabalho será na verdade, quando a lora resiste a avanços legais. Durante a posição de anos de reforma, a pessoa, o total de 5.345 atingiu na 60 anos de idade, no entro-estrané, professores que ocupa 60%. Não é o novo ingresso para a carreira docente, na BIDA foi na assistência de radão, sinaliza que a ocasião de realizar o Endoram constitui a etapa de uma estratégia estratégica deles, não constitui o mecanismo ideal a tua fome, a ideia, a força, a trabalho a avanços públicos da minha, pode vir a salientar, a realidade e a setor de educação. Tuir dados do Ministério da Educação, professor bolsa kandidatura, NB Maqueta, o NAPOSE, o que se primeiro no segundo fase, sa ingresso ba carreira docente, Hamuto Crihu, e da Resil, Lamberto da Silva, ZMN.